O ainda conhecido profissionalmente arruma a sua mão direita no meu ombro esquerdo profissionalmente, desarticula-se jubiloso em frases mensageiras. Deixa de ti-se, meu rapaz. A vida são dois dias. O que é preciso é esfolar. Esfolar seja o que for. Esfolar. Percebes? E eu não percebi. O agora camarada, profissionalmente, em calores clandestinos, de olhadelas antes, profissionalmente, revoluciona-se em arco numa máxima bem quente. Isto qualquer dia vira-se. Ai, vira-se. O que é preciso é ter olho. Olho, percebes? E eu não percebi. O já amigo, profissionalmente, em palmadinhas cultas nos meus ombros, profissionalmente, modela símbolos de sabidas vitórias. Eu também já fui assim, mas e se passa-te? É questão de tempo. De tempo. Percebes? E eu não percebi. Os olhos do ainda agora já conhecido camarada amigo, profissionalmente, profissionalmente, procuram as casas dos meus botões. E eu, que nas casas tinha os botões meus, por causa das correntes de ar, saldo a viagem do ainda agora já conhecido camarada amigo, e ainda agora já conhecido camarada amigo, sem olhos de viagem, sem casas de botões, com botões nas casas, dispara o adeusinho final glacé de bom gosto. É pá, tens a mania, deves ser bestial, mas eu não te percebo. Não te percebo. Percebes? E eu não percebi. E eu não percebi.